Irmãos, os irmãos sabem que eu não tenho muita ansiedade para treinar, atender o culto ao tempo que nós temos um liturgista, mas a Palavra é revelada por Deus, vamos ficar com a comunhão para você revelar a Palavra, um cooperador aqui no lugar de terapê, se você pode dar a Palavra para ele, a Palavra ainda continua sendo revelada por Deus, Um, aleluia gente! 에leluia, amém! A carta do apóstolo Paulo é Tito, capítulo 1. A carta do apóstolo Paulo é Tito, capítulo 1. A carta do apóstolo Paulo é Tito, capítulo 1. A carta do apóstolo Paulo é Tito, capítulo 1. A carta do apóstolo Paulo é Tito, capítulo 1, capítulo 1. cidade a dirigir a obra de Deus ali naquele lugar e Paulo, irmãos, preocupado com a obra, mesmo sabendo que os seus dias estão cortados, mesmo sabendo que ele vai morrer, ele se preocupa com a obra de Deus, ele se dedica pela obra de Deus, ele vai escrever essa carta o servo de Deus que estava dirigindo-os na cidade de Creta, e nessa carta, Paulo, ele escreve a Tito dizendo, coloque em ordem as coisas que ainda faltam, e de cidade em cidade, levante presbíteros, levante homens de Deus, para cuidar da obra do Senhor, mas essas pessoas que Tito teria que levantar, irmãos, tinha que ter um padrão, não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser pessoas fiéis, pessoas consagradas, pessoas espirituais, e Tito recebe essa carta, do apóstolo Paulo, e Paulo manda ele organizar as coisas que ainda faltam, porque Paulo havia tido lá naquela cidade, mas ele ainda não havia terminado a missão, mas Paulo entende que Tito é capaz de concluir aquela missão, Paulo entende que Tito é capaz de concluir aquela missão, Paulo entende, irmão, que Tito é uma pessoa responsável, então ele vai enviar Tito, então ele vai enviar Tito vai receber essa carta, coloca em ordem as coisas que ainda faltam, eu estive aí, eu fundei essa cidade, essa obra aí nesse lugar, mas ainda ficou alguma coisa para terminar, para concluir, mas você está aí, porque Deus te colocou, você está aí, porque Deus acredita em você, Tito, você está aí, porque Deus te escolheu, colocou o dom dentro do teu coração, então a tua missão é combater o pecado, a mentira, a heresia de falsos profetas que tem aí, é colocar a casa do Senhor em ordem, a obra do Senhor, eu estive aí, mas eu não estou mais, mas se você está aí, Tito, faça o melhor para a obra do Senhor, e Tito vai obedecer, irmãos, porque quem é fiel a doutrina, quem é fiel a Deus, ele faz tudo aquilo que o Senhor é o andedor, e Tito vai ter um tempo ali naquela cidade, irmão, e o que eu acho lindo, é que o tempo que ele ficou ali naquela cidade, ele conseguiu concluir a missão, o tempo que ele ficou ali na cidade de Creta, ele fez a obra do Senhor crescer, ele fez a obra do Senhor florescer, porque tem pessoas que podem dar cem, mas ela só dá cinquenta, tem pessoas que podem dar cem, mas ele só dá dez, mas Deus está mandando a palavra nessa luz, mas a obra do Senhor com alegria, se você pode dar cem, dá cem, porque tem hora que nós queremos fazer corpo mole, irmão, Deus colocou alto na nossa mão, Deus deu uma missão para mim e para você, e essa missão que ele deu para mim e para você, ele está dizendo nessa noite, aleluia, faça tudo aquilo que eu te mandar, ele tem um tempo ali naquela cidade, mas o tempo que ele ficou ali, ele concluiu a missão que Paulo havia lhe otorgado, e Deus está mandando essa palavra nessa noite, aquilo que eu coloquei no teu coração, faça, mas faça com alegria, faça com dedicação, faça com trazer em Deus, vai jogar na terra! Ele não recuou, ele não voltou para trás, tem pessoas que voltam para trás, que desistem no meio da jornada, que desistem no meio do caminho, mas Deus está mandando essa palavra nessa noite, dizendo para essa igreja, desperta o dom que há em ti, desperta aquilo que eu coloquei dentro do teu coração, aquilo que eu te emprestei, faça a minha obra, faça com alegria, faça com vontade, faça com vontade, faça com alegria, tempo que ele ficou ali, ele concluiu a missão, Paulo vai enviar dois servos para ficar no seu lugar, um chamado Átemas e outro chamado de Cuico, Tito vai sair daquela cidade, vai para Damácia, mas o tempo que ele ficou ali, a igreja do Senhor floresceu, a igreja do Senhor cresceu, a igreja do Senhor prosperou, ei, meu irmão, Deus manda essa palavra, aleluia, ele conta comigo, ele conta com você nessa obra, aleluia, Deus conta com você nessa missão, aleluia, daquilo que Deus colocar no teu coração faça, porque o nome do Senhor vai ser glorificado, não recuou, não voltou para trás, fez com alegria, fez com vontade, aleluia, ali, 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 estava sozinho naquela ilha, ninguém estava com ele, mas o Senhor que deu a missão para ele, aleluia o Senhor que chamou ele, o Senhor estava junto com ele naquela obra, talvez você entre aqui dizendo, Deus, eu estou sozinho, eu estou amado, o Senhor tem que ir, eu estou do teu lado, 24 horas, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, concluiu a missão, é isso que Deus espera de mim, de você, nós servimos a Deus com alegria, nós pegamos com alegria, nós trocamos com alegria, aleluia, Deus te deu uma chamada, Deus te deu um ministério, Deus te deu um cargo, olha, Deus mandou você visitar, visita, Deus mandou você pegar, prega, Deus mandou você viajar, viaja, porque a recompensa está chegando na vida, de alguém que aqui nessa noite, vai estar aqui, eu faço para você, recebe essa palavra nesta noite, desperta o dom que é em ti, tem muita obra para Deus fazer, tem muita alma para Deus resgatar, e Deus está falando, aleluia como Tito, eu também te escolhi, aleluia, Deus te está mandando essa palavra, e está dizendo, se você fazer a minha obra, eu vou te honrar na terra, essa é a palavra, leio, seja louvado, amém,